Na escuridão estava a humanidade a esperar Até que dos céus vieste com perdão no teu olhar Pra cumprir a profecia uma virgem concebeu Desde um trono de glória a manjedoura ele nasceu Louve a Deus, Pai, e a Jesus Louve o Santo Espírito Majestade, Rei dos Reis Para sempre eu o louvarei Para revelar o bem e o perdido encontrar A redimir a criação Focha a cruz e entregar Mesmo em seu sofrimento E o que ia conquistar Era minha salvação Se entregou o meu lugar Louve a Deus, Pai, e a Jesus Louve o Santo Espírito Majestade, Rei dos Reis Para sempre eu o louvarei Na manhã que ressurgiste Todo o céu atento olhou Pois a morte para sempre O Cordeiro conquistou E os mortos levantaram E os anjos a se impressionar Pois as almas dos que creram Ao Pai hão de retornar E a igreja ali nasceu Com o Espírito a queimar E a verdade do Evangelho Nunca se apagará O Seu sangue em Seu nome A liberdade conquistou E o amor de Jesus Cristo Com Ele me ressuscitou Louve a Deus, Pai, e a Jesus Louve o Santo Espírito Majestade, Rei dos Reis Para sempre eu o louvarei Para sempre eu o louvarei Ou o louvarei Pai, cores국am os laus É um regularly Un Cop, A Bíró CoGirlat 1 É um É um 1 2 1 2 2 1 1 Obrigado.